Minha gente linda, tudo bem com vocês? E olha quem já chegou chegando com mais o Netsince Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Hoje eu vim compartilhar com vocês uma novidade, gente Um produto que eu sei que tu conhece Porque você já viu a dona Carol Kiyoko comentando ele por aí Inclusive, quando eu coloquei aqui na comunidade do YouTube E também no Instagram, vocês ficaram enlouquecidas Nath, pelo amor de Deus, falam que isso é muito bom Vim resenhar pra vocês Finalmente o que, gente? O Hydra Hair, sério, gente Olha essa caixa Que coisa mais linda A Belza, gente Enviou aqui pra gente testar Que coisa mais linda, olha só Eu vou mostrar tudo pra vocês com detalhes Mas antes, eu vou pedir o que, gente? Eu vou pedir o teu like A única forma que vocês têm de me ajudar Dá aquela valorizada no trabalho, sabe? Pega essa sua mão linda, abençoada Clica em gostei E é claro, se inscreva no canal Clica em inscrever-se debaixo do vídeo Ativa o sino de vaca pra você não perder Nenhum vídeo novo, combinado? Nenhuma novidade pra você perder aqui Então vamos lá, gente Eu já quero falar dessa lindona aqui Que, aliás, eu venho usando já Desde que eu recebi Eu já usei no primeiro dia No segundo, no terceiro, no quarto Acho que eu tô sete dias colada com o Hydra Hair Tá aqui, olha Deixa eu mostrar como é que veio, gente Porque veio tão bonitinho Veio dois logo de uma vez Olha, eu fiquei chocada Olha, a embalagem foi essa daqui Que chegou pra gente O Hydra Hair Stant, né? Que é instantâneo E aí, gente Olha a coisa mais linda Olha que bebezinho lindo Vieram dois Veio esse daqui Que ainda não usei, né? Tá lacradinho Estou pensando num sorteio Pra vocês maravilhosos Lá no Instagram E também Esse daqui Que é o que eu tô usando Já dá pra ver que eu tô usando, né, gente? Aqui, ó A situação Tô usando pra caramba Então vou mostrar pra vocês Com mais detalhes Esse produtinho E a gente vai falar Da promessa deles Exatamente Pra que que eles servem Tá legal? Então vamos lá Vamos passar o nosso videozinho maravilhoso Enquanto a gente fala deles Vamos lá, gente Falando da promessa do Hydra Hair É praticamente o quê? É não perder tempo Pra você ter uma hidratação instantânea É... A gente sabe que o nosso dia hoje em dia é corrido Corridermos, gente Ninguém, às vezes, tem tempo De fazer aquele ritual de beleza Né? De usar aquela máscara Que precisa deixar 15, 10, 20 minutos no cabelo E aí entra o Hydra Hair Você ter uma potência de tratamento Só que seja instantânea Assim, você precisar ter que lavar o cabelo É... Em qualquer lugar Em qualquer hora Então, assim, não importa É... É pra piscina? Você leva ele Porque ele tem proteção UV Você pode levar pra piscina Você leva pra praia Você leva pra qualquer lugar Que seu cabelo vai ser exposto ali No sol o dia todo Ah! Eu preciso de um protetor térmico Ele também é protetor térmico Você vai usar no secador Na chapinha Ai, Nath Não! Eu só quero um finalizador Serve! Ele é um finalizador Não! Eu só queria um levin Tá? Aqui um levin Pra você passar e deixar o seu cabelo secar naturalmente Perfeito! Poxa! Eu só queria baixar o frizz do meu cabelo Tá aqui, meu amor Só pra baixar o frizz? Tá aqui! Eu vou provar isso aqui pra vocês Que eu vou usar aqui com vocês Ele não vai molhar o teu cabelo E deixar aquela coisa exacerbada Não vai! Ele vai baixar o frizz E vai definir Gente, eu preciso compartilhar essa dica aqui com vocês Agora vamos falar da composição desse lindão aqui, tá? Vem a uva na sua composição Que ela produz ácido tanino Que é excelente antioxidante, gente E vai ajudar também a retardar o envelhecimento do fio Vem também a maçã Que ela possui um composto chamado, gente Cianidina e biotina Vai ajudar o quê? A fortalecer o fio Vai dar muito brilho Deixar macio Aquele efeito selado que a gente gosta O que que vem também? O óleo de coco Que vai ajudar a selar também Criar uma camada protetora pro seu cabelo E vai proteger contra as agressões externas E vai também combater o frizz Então deixa eu contar uma historinha aqui pra vocês Quando eu precisei viajar Eu fiz a minha mala E aí na hora de fazer a mala Você pensa O que que eu preciso levar? Um óleo finalizador Um protetor térmico Vai que eu preciso usar um secador lá do hotel na hora É... Ah, eu preciso também chover de um finalizador Então assim Eu levei essas coisas Acreditem se quiser Se na época eu já tivesse o hidra ré na minha mão Eu ia levar só ele E ponto Eu posso levar ele pra uma mala de viagem Pra quem vai pra um lugar onde tem praia Eu posso levar ele pra um lugar onde tem frio Não importa Ele vai ser tudo em um Essa é a proposta E aí o que que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou usar Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô direto, gente Direto Direto usando o menino Ó, vou deixar o link aqui pra vocês Porque esse produto é realmente bom Ele não é Papo aqui de marketing não, gente É consumidora O papo de consumidora É bom É bom É um dos produtos que eu acho que eu mais tenho testado E usado assim como finalizador Como leave-in, como protetor Usando de todas as formas Eu adoro usar ele apenas Pra deixar o meu cabelo secar naturalmente E aí depois de seco no dia seguinte No dia depois e por aí vai Olha, gente Vamos usar esse bonitão? Ai, gente Que cheirinho mais doce, sabe? Não é um cheiro doce Frutal, não Adocicado, não É meigo, sabe? Aquela coisa é efeito nuvem Adoro Gente, vamos lá Ó Vou mostrar pra vocês Tá vendo como é que ele é? Ele é um cremezinho Mas ele é um cremezinho, olha Fluido Muito fluido Gente, isso aqui desaparece Olha isso E eu tô aqui com o meu cabelo Sem óleo finalizador Deixa ele secar naturalmente Tá, o meu cabelo tá até marcado E agora eu vou passar com vocês Ó Ó Vou passar Vamos passar Vamos lá E você enluva Principalmente a gente que tem cabelo fino Minha gente Tem que fazer desse jeito, entendeu? Passou Enluva Tá? Mas, Nath, parece que vai Não vai não Calma aí que você vai ver, gente Calma, pra que a pressa? Calma É, não vai molhar meu cabelo não Gente, tá aqui, olha Eu passei por todo o meu cabelo Tá? Por todo mesmo Ó Nas pontas Nas duas partes Olha o meu cabelo Que lindo, gente Olha É em creme E não perde o brilho Não perde Não perde o balanço Não perde a leveza Não perde a hidratação Que você fez Gente, olha isso aqui Aí você tá lá Né? Não tem tempo de fazer aquela hidratação Passa ele Depois Você me fala, meu amor Passa ele Depois você me diz Olha isso, gente Eu amei esse produto Olha, meu cabelo tá muito leve Ele fica muito macio Sempre que eu uso esse produto Meu cabelo Ele fica com efeito nuvem, sabe? É uma coisa assim Incrível mesmo Tem uma novidade pra vocês Além dele Bonitão Vai vir lançamento, gente Sério Da linha completa Imagine o Hydra Hair Tendo máscara Tendo shampoo Gente, eu tô doida Pra testar tudo completo Ai, meu Deus Tem que ser muito bom, tá, meu amor? Tem que ser muito bom Se isso aqui é bom O resto tem que ser Melhor ainda Entendeu? Belza, muito obrigada Eu adorei testar Realmente é um produtinho Que vale o nosso dinheirinho O que é difícil, né? Meu cabelo Ele é fino Ele pesa com qualquer coisa Mas não Meu cabelo Ele super amou O Hydra Hair Bom, amores, é isso Espero que vocês tenham gostado Vou deixar o contato Segue também no Instagram Pra você ficar por dentro Da novidade Assim que sair o lançamento E a gente ganhar Eu venho aqui na comunidade Do YouTube Já coloco pra vocês Pra gente ficar como? Doida, né? Da vida Aqui A bonitona pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Ó Beijo lindo Nesse teu coração Clique nessa bolinha Se você não for inscrito Tá? Tô de olho em você E é claro Continua comigo Pra você assistir Esse próximo vídeo Que está aparecendo Tá? Ó Fui